Com o crescimento do desemprego, gente boa, aumentam também os golpes aplicados em quem está à procura de uma vaga no mercado de trabalho. É preciso ficar atento para não cair em falsas promessas. Na tentativa de conseguir o primeiro emprego para o filho, Rosemary acabou caindo em um golpe. A agência não tinha nada de real, não existia vaga, não existia nada, que a intenção da agência era realmente, supostamente, só pegar dinheiro dos menores, das mães, dos pais ali, para fazer o curso, mas que a vaga nunca existia. Ela pagou 400 reais pela suposta vaga oferecida por uma agência de emprego para Luiz Fernando, de 19 anos. Eles me ligam, me prometem um salário, me prometem um emprego bom, aí eu chego lá, falo que é curso. Já foram mais de quatro agências me chamando assim, só concurso, não tinha nenhum emprego. Mais de 13 milhões de trabalhadores estão em busca de emprego no Brasil, segundo o IBGE. Entre fevereiro e abril de 2019, o aumento foi de 10,2% em comparação com o trimestre anterior. Em meio a tanta gente sem emprego, o número de reclamações sobre vagas falsas vem aumentando. É preciso ficar atento às armadilhas usadas justamente para enganar desempregados e tirar dinheiro do trabalhador em busca de uma vaga no mercado. As denúncias de pessoas que se aproveitam dos trabalhadores são confirmadas pelo PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Embora muita gente não formalize a queixa, é grande a procura por informações sobre falsas promessas. Em 2018, foram 22 reclamações sobre diversas empresas. Este ano já foram quatro. O coordenador do PROCON orienta, é preciso ficar atento ao contrato e a promessa de vaga tem que estar descrita. E cada fala daquele vendedor, que inclusive faz com que a empresa tenha de cumprir, tem que estar escrito no contrato. É importante essa precaução, porque muitas vezes o consumidor não tem aquilo no contrato, acredita só na fala do vendedor e na hora de provar isso aí, há uma dificuldade. Propaganda enganosa é crime. Por isso, caso o cidadão se sinta lesado, deve procurar o PROCON e registrar a ocorrência. Uma coisa é preparar, capacitar para o encaminhamento. A outra é preparar, capacitar e você terminando o curso já tem o emprego garantido. Esse é o grande diferencial. Então, no nosso ver, essas empresas estão fazendo publicidade enganosa. Isso é crime previsto com a defesa do consumidor, com detenção de três meses a um ano, inclusive multa.